Hoje eu vou falar de política internacional, Dilma visitando Obama, vamos lá! E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de adres de bar aqui no YouTube. Agora voltando aí do recesso que eu anunciei semana passada, como talvez alguns de vocês tenham visto. Fui viajar, fui trocar uma ideia com o meu amigo Pepe Mujica. Eu sei que eu tô devendo um monte de vídeo que eu falei que ia fazer, alguns que vocês pediram. Eu sei, calma, eu só sou um só, são dois vídeos por semana, calma. Vai dar tempo de fazer tudo isso, o mundo não vai acabar. Inclusive eu tô falando isso por quê? Porque eu adiei mais uma vez o vídeo de Waterloo, que eu falei que ia fazer depois do vídeo de congresso de Viena, que eu já fiz. Por quê? Porque domingo aí a presidenta Dilma Rousseff vai visitar Barack Obama, e é um tema bem importante, que tá logo ali, como já diria Fernando Vanucci. Então é melhor falar disso, um tema mais atual, bem importante. Inclusive é um tema que vai aparecer no podcast de amanhã e vai aparecer no blog, nas três mídias com enfoques diferentes. Então, se você não é fã só do canal, ou se você é fã só do canal, mas se interessa pelo assunto bastante, então vale a pena aí dar uma olhada nas três mídias, porque cada uma vai ter um foco diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que significa essa visita da Dilma, mas porque o que significa uma visita de trabalho. Tá? Então, vamos lá. A presidenta Dilma Rousseff vai pros Estados Unidos no domingo, e ela vai ficar quatro dias lá, o que é bastante, se tratando nos governos dela. E antes que vocês venham me pentelhar por usar o termo presidente, e isso significa que eu sou petralha da ditadura comunista gay bolivariana, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, que vocês podem conferir aqui do lado, ou na descrição do vídeo, em que eu falo sobre o uso da palavra presidenta. Terão várias pautas nessa visita da Dilma. Ela, por exemplo, vai se encontrar com investidores e empresários, até porque agora o governo dela vai fazer uma série de concessões, e se a diferença entre concessão e privatização é outra discussão, a gente pode falar disso mais pra frente, se bem que eu tô com um monte de dívida aí de vídeo pra vocês, mas enfim. Então ela quer encontrar esses vários empresários, pra tentar seduzi-los, digamos assim, a participar desses processos de concessão, buscando mais investimento, buscando mais concorrência, já que os chineses já têm interesse nisso daí. Ela também vai passar um dia no Vale do Silício, do nosso querido Google, que é o dono do nosso querido YouTube, ou seja, onde nós estamos, falando aí sobre o Ciências Sem Fronteiras, já que os Estados Unidos é o principal destino de intercambistas brasileiros. A pauta de economia também vai ser bem importante, já falei aí a questão dos empresários, mas também abrir o mercado dos Estados Unidos a produtos brasileiros, como por exemplo a carne bovina in natura brasileira, segundo a ministra da Agricultura. Espera-se que o Brasil consiga exportar carne bovina diretamente para os Estados Unidos até agosto, o que representa um baita mercado pra produção brasileira. Enfim, além desse resumão, que vai ser um pouco mais tratado lá no blog, se vocês quiserem, aqui na descrição do vídeo tem a agenda oficial da visita. Mas o ponto alto da visita de Dilma aos Estados Unidos certamente é sua visita ao Washington, onde ela vai jantar com Barack Obama e sua família na segunda, e ela também ficará hospedada na Blair House, que é como se fosse um palácio do governo dos Estados Unidos para receber dignatários estrangeiros. Nem sempre esse palácio é aberto para hospedagem de líderes estrangeiros, então é de certo modo, é um agrado, é um sinal de amizade do governo dos Estados Unidos para essa visita de Dilma. Agora, por que esse é o ponto principal? Primeiro pela aproximação política entre os países. Os Estados Unidos estão tentando voltar um pouco mais seus olhos para o hemisfério, por conta da concorrência chinesa, da crise na Venezuela, e também por conta de questões políticas, como por exemplo, tratados e acordos de defesa que estão tramitando... Tratados e acordos de defesa que estão no Congresso Nacional, alguns assinados há anos atrás, e o Brasil é um mercado muito proeminente nesse sentido. Também tem a questão de negociar questões previdenciárias. Por quê? Porque tem americanos trabalhando no Brasil, muitos brasileiros trabalhando nos Estados Unidos, Então, como é que fica a previdência dessas pessoas? Como é que fica a contribuição dessas pessoas? E, finalmente, tem um aspecto muito importante, que é a questão dos vistos. Já faz alguns anos que o governo brasileiro quer tentar abolir a necessidade de visto para turistas que vão aos Estados Unidos. Toda uma aproximação política que rende frutos externos e internos. Já que, por exemplo, a Dilma é acusada aqui no Brasil, não sem alguma razão, sendo bem sincero, bem honesto, de negligenciar um pouco a política externa, especialmente de negligenciar a relação com os Estados Unidos, que foi bem estremecida quando? Quando o nosso querido Snowden liberou para todo mundo que o Obama e o pessoal dos Estados Unidos grampeavam o telefone geral pelo mundo, inclusive o telefone pessoal da Dilma Rousseff. Lembrando que essa foi uma das razões da crise, porque não era uma espionagem entre governos, ele estava espionando outros líderes, a vida das outras pessoas, como a Dilma Rousseff, como a Angela Merkel, da Alemanha. E aí, depois desse apanhado geral da pauta da visita, chegamos ao ponto principal do vídeo. Por conta dessa distensão nas relações, pelo caso de espionagem, talvez vocês se lembrem, a Dilma cancelou, em 2013, uma visita que faria aos Estados Unidos. Só que aquela visita seria uma visita de Estado. Essa visita que ela fará agora, por mais que simbolize uma reaproximação, um retomar de relações, uma normatização das relações entre os dois países, é a mesma coisa? Tem a mesma intensidade? Não! Então, visitas de chefe de Estado a outro país, normalmente podem ser de quatro tipos. O primeiro tipo, que é o mais importante, é a do tipo que foi cancelada, que é a visita de Estado, que é uma visita mais longa. Normalmente, por exemplo, os dois líderes ficam juntos por três dias, mais ou menos. Foi o que aconteceu entre Lula e Bush, quando ambos ficaram na casa de campo da presidência dos Estados Unidos, competindo para ver quem sabia mais sobre churrascos, texanos ou os brasileiros. Eu não estou brincando, isso é verdade. Uma visita de Estado, além de ser mais longa, ela normalmente envolve um monte de cerimônias, políticas, militares, cívicas. Por quê? Qual o simbolismo de uma visita de Estado? É como se, literalmente, aquele chefe... É como se aquele líder, aquele chefe de Estado, estivesse simbolizando toda a nação que visita uma outra nação por inteiro. Então é como se os 200 milhões de brasileiros visitassem toda a população dos Estados Unidos. Por isso, todas essas cerimônias, para simbolizar uma reunião entre dois povos, entre dois países, são visitas mais longas e, como eu disse, de um caráter simbólico muito forte, que buscam sempre construir relações bem mais sólidas. Então, nessas relações mais longas, se discutem mais coisas, mais coisas importantes e até coisas menos importantes. Ou seja, é uma relação que busca construir uma relação bem sólida, bem forte e bem simbólica entre dois países. Inclusive, Obama é um dos presidentes dos Estados Unidos que menos recebeu visitas de Estado. Oito até agora só e mais uma ainda em 2015. O segundo tipo de visita é a visita de governo, que é parecida com a visita de Estado, mas sem tantos cerimoniais, sem um caráter diplomático tão forte, às vezes de menor duração, mas também com comitivas de ministros, de secretários, de empresários também bem grandes. Ou seja, uma visita igualmente importante do ponto de vista econômico, mas um simbolismo político, ela é um pouco menor, um pouco mais esvaziada. Chega-se, então, ao terceiro tipo de visita, que é o tipo que a Dilma vai fazer agora. É a visita de trabalho. Normalmente é um encontro mais breve, tanto que dos quatro dias que a Dilma vai ficar nos Estados Unidos, um vai ser só na Califórnia e o outro vai ser em Nova York. Em Washington, ela não vai ficar todo o tempo da visita, ela vai ter um jantar com o Obama. Então, a visita de trabalho, normalmente, envolve poucos cerimoniais, comitivas menores, ou seja, com pautas mais limitadas, mais objetivas, tanto que a Dilma está levando não sei direito quantos ministros ainda confirmados, mas acho que são só cinco ou seis, se vocês pensarem que nós temos 40 ministros. Então, são visitas menores, mais objetivas, que, no caso de Brasil e Estados Unidos, buscam retomar, reconstruir, essas relações que foram estremecidas por conta do caso de espionagem de 2013. Para ficar numa diferenciação, é como se uma visita de trabalho, quem visitasse outro país fosse aquele atual governo. Não o Estado, não toda a população, não simbolizar o país como um todo, mas aquele governo apenas. E o último tipo é a visita privada, que é quando, por exemplo, um líder, sei lá, está de férias, vai passear e visita outro país, pode até ser recebido, por uma questão de cortesia, pelo outro líder, ter uma foto, cumprimentar, trocar umas palavrinhas, mas, na verdade, o cara está indo como um cidadão, como uma cidadã, uma pessoa comum, apenas indo passear, visita, turismo, enfim, está indo querer conhecer o Central Park, não quer discutir a carne brasileira no mercado. Essa atual visita foi marcada, ela estava sendo negociada faz bastante tempo, mas ela foi marcada na Cúpula das Américas, que também foi tema de vídeo e de texto no blog, vocês podem acessar aqui do lado ou na descrição do vídeo. Porém, como ficou claro, espero que tenha ficado claro, melhor dizendo, a Dilma cancelou uma visita de Estado em 2013 e agora terá uma visita de trabalho, ou seja, é uma retomada das relações, mas não é a mesma coisa. Se vocês lerem por aí, ah, a Dilma remarcou a visita, vai fazer a visita que cancelou, não, não é a mesma coisa, não tem a mesma duração, não tem a mesma importância. Então, ainda tem aí um probleminha, inclusive recentemente, eu coloquei uma matéria, um link aqui na descrição, teve mais um escândalo de espionagem, agora com a França, entre Estados Unidos e França. O Obama garantiu que o governo americano não espionará mais as nações amigas, porém aí, vemos que esses problemas ainda persistem. ela está ao lugar. Antes de vocês irem embora, tenho dois jabás para fazer. O primeiro é, como talvez alguns de vocês tenham visto lá no blog, saiu a primeira edição da revista digital Sarriá, a revista da Central 3, a rádio onde é produzido o podcast do Xadrez Herbal. Então, é uma revista que vai falar de futebol, mas vai usar o futebol para falar de política, de cultura, de história, não só de futebol. Então, vale a pena dar uma olhada lá. O link está lá no blog do Xadrez Herbal, está aqui na descrição do vídeo. Vale conferir o trabalho. O segundo jabá é um jabá familiar. Meu primo, ele é professor de literatura de português e ele está com um podcast em que ele vai falar também de literatura, também de literatura para vestibular, além de outras bizarrices. O link também está na descrição do vídeo. Ele uma vez apareceu lá no blog, talvez alguns de vocês tenham visto. Então, está aí também esse segundo jabá. É um podcast sobre literatura e sobre bizarrices que eu tenho que fazer porque senão a nossa avó briga comigo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham achado interessante, útil aí, porque é um evento que está vindo, é um evento importante para a nossa política, tanto externa quanto interna. Fica de novo o recado para dar uma olhada no podcast, no blog. Qualquer dúvida, crítica, sugestão que vocês tenham, fica à vontade aí nos comentários. Inclusive, semana que vem deve aparecer por aqui mais um brinde, mais uma coisa aí para ser sorteada. Então, é isso aí. Valeu. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho